E aí, managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui com a rodada 13, o time definitivo, time que vai a campo do Cartola Master pra essa rodada. Então, velho, já chega dando like aí no vídeo pra fortalecer, estar conhecendo o canal através desse vídeo. Já é muito importante você se inscreva pra receber as notificações aí do nosso canal e, claro, me acompanhe aqui no Instagram, galera. Já postei a equipe dos Bons Baratos no Instagram, o nome do Instagram é cartolamaster.com.br, bem simples de pesquisar. Clique aí no link que está na descrição e serão redirecionados aqui pra essa página. Lembrando que já postei a equipe dos Bons Baratos, não deu tempo de postar o vídeo no YouTube dos Bons Baratos, por isso que você quer saber como a equipe dos Bons Baratos do Cartola Master vai a campo, confere aqui no Instagram que eu já postei. Bora deixar de enrolação e já mostrar a nossa equipe definitiva. Lembrando que teve uma mudança aí do time principal no qual o Rafael Sobbs não vai jogar. Tirei o Rafael Sobbs e coloquei o meio campo, por isso que eu alterei a formação também. Antes estava jogando com o 4-3-3, agora estamos com o 4-4-2, a formação 4-4-2. Vai a campo assim com o Thiago Rodrigues no gol, o goleiro do Paraná Clube. Enfrenta a equipe do Vitória jogando aí no Barradão, acredito que será bastante exigido. O Vitória vai ser seu principal jogador, que é o Neilton. Tem grande chance aí do Thiago Rodrigues mitar, porque vai ser bastante exigido, vão chutar bastante. E ele está com a média muito boa de 7.20, mesmo a equipe aí do Paraná Clube não vindo tão bem neste campeonato. Os laterais vai com o Egidio aí do Cruzeiro, Cruzeiro principal favorito, grande chance de manter o SG. Egidio está com uma boa média de 6.84, já roubou 24 bolas. Cruzeiro enfrenta a equipe do América Mineiro, principal favorito. E acredito que o Egidio vá super bem aí nesta partida. O nosso próximo lateral vai ser o que jogou como titular aí na Copa do Mundo, do Fagner do Corinthians, está com a média de 4.40, jogou apenas 3 jogos nesse campeonato brasileiro. O Corinthians favorito joga em casa contra a equipe do Botafogo, tem grande chance de manter o SG. E o Fagner já deu uma assistência nesse campeonato, roubou 5 bolas e tem tudo aí para mitar contra a equipe do Botafogo. Na zaga vamos com o Pedro Jeromel, também está voltando aí da Copa, jogou 3 partidas nesse campeonato brasileiro. Roubou 12 bolas, está com a média aí de 4 roubadas de bola por partido. A média de pontos também é surpreendente, 8.57. Credito que o Pedro Jeromel será bastante exílio, já que o Galo é a equipe bastante ofensiva e isso vai ceder bastante roubada de bola para o Pedro Jeromel. E quem sabe se manter o SG, faça aí uma ótima pontuação. O nosso último zagueiro será o Dedé, jogador mais escalado da rodada, já jogou 10 partidas, fez 2 gols, roubou 21 bolas. Então é um mito favorito aí da rodada, tem grande chance de manter o SG. Cruzeiro tem tudo para não tomar gols do América Mineiro. O Dedé aí é unanimidade nessa rodada e tem tudo para mitar novamente. O quarteto de meio campo vai começando com o Zé Rafael, jogador aí do Bahia, que joga fora de casa contra a equipe da Chapecoense. Zé Rafael é um jogador que rouba bastante bolas, já roubou 32 bolas, mesmo sendo um jogador ofensivo. Ele não é volante, joga no meio campo, armador, rouba bastante bolas, está com a média muito boa de 7.31. Tem tudo para continuar mantendo sua média, mesmo jogando fora de casa contra a Chapecoense. O nosso próximo meio campista e também o nosso capitão será o Arrascaeta, jogador do Cruzeiro. Cruzeiro, principal favorito, como eu falei. Acredito que o Arrascaeta irá mitar, está com a média muito boa de 9.82. Por isso será nosso capitão, por eu achar que ele, entre todos os meus jogadores, eu acho que ele vai fazer a melhor pontuação aí. E acredito que irá mitar jogando contra o América Mineiro. Ele já fez um gol, deu duas assistências e roubou 13 bolas. O nosso próximo jogador aí será o Lucas Paquetá, jogador do Flamengo. Flamengo líder disparado, o Lucas Paquetá. Uma das revelações aí desse campeonato, já roubou 31 bolas, está com a média excelente de 8.11. E já meteu três gols. Flamengo enfrenta a equipe do São Paulo, será um jogão. Acredito que sairá bastante gols para ambos os lados. Tem tudo para Lucas Paquetá se destacar nessa partida e fazer uma boa pontuação. E o nosso último meio campista será o jogador do Vasco, o Andrei. O Vasco aí enfrenta a equipe do Fluminense. E um clássico, o Andrei, está com a média muito boa de 11.80. Jogou cinco partidas, fez três gols e roubou 20 bolas e deu uma assistência. Então, resumindo, o cara é mito, acredito que irá se destacar aí, mesmo sendo um clássico. E também, se manter a média aí, que é de 11.80, está excelente. Os nossos atacantes, será o William Bigode, do Palmeiras. Já fez sete gols nesse campeonato em apenas 11 jogos. Está com a média de quase um gol por partida. Um jogador que finaliza bastante. Está com a média excelente de 7.32. Palmeiras enfrenta um clássico aí. O Santos não vem tão bem. Credo que o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, consiga vencer essa partida. O William Bigode aí vai ser o cobrador de pênaltis dessa partida. E tem tudo para deixar um golzinho mitar nessa rodada 13. E o nosso último atacante será o Everton, do Grêmio. O Grêmio aí enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está em segundo lugar. Porém, a zaga não é tão boa, toma muitos gols. E acredito que o Everton, Cebolinha, se destaque, faça um gol. Já que está sendo um dos melhores jogadores do Grêmio aí, neste campeonato brasileiro. Chama a responsa para ele. Tem tudo aí para mitar. Está com a média muito boa de 7.58. E o nosso técnico aqui será o Mano Menezes, galera, do Cruzeiro. Por ser a equipe mais favorita dessa rodada. A nossa equipe aqui custou 165 cartoletas. Vai a campo assim. O Thiago Rodrigues no gol, goleiro do Paraná. Nas laterais vai com o Fagner e o Egídio. Na zaga vai com o Pedro Jeromel e o Dedé. O quarteto de meio campo vai com o Andrei. O Lucas Paquetá, a Rascaeta, que será o nosso capitão. E o Zé Rafael. No ataque será o William Bigode e o Everton Cebolinha. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Valeu, partiu, falu.